Mineira dos olhos pretos Ai Mineirinha, passa o tempo que passar Você ainda vai ser minha Ai Mineirinha, passa o tempo que passar Você ainda vai ser minha Quando me afeta a saudade Saio nas janelas e choro Quando me afeta a saudade Saio nas janelas e choro Eu vejo seu retrato Isso é o que eu mais adoro Eu vejo seu retrato Isso é o que eu mais adoro Ai Mineirinha, passa o tempo que passar Você ainda vai ser minha Ai Mineirinha, passa o tempo que passar Você ainda vai ser minha Mineira, tu é o meu amante No meu peito tá gravado Mineira, tu é o meu amante No meu peito tá gravado Carregando teu sembrante No pensamento por todo lado Carregando teu sembrante No pensamento por todo lado Ai Mineirinha, passa o tempo que passar Você ainda vai ser minha Ai Mineirinha, passa o tempo que passar Você ainda vai ser minha Eu vejo seu retrato Eu vejo seu retrato E eu vejo seu retrato Obrigado.